E a Polícia Ambiental já recolheu as carcaças de animais e materiais usados em atendimento veterinário descartados de forma irregular em Rio Preto. O flagrante foi ontem após denúncia. A área fica na beira de um rio, próxima à BR-153, atrás de um hospital veterinário. Uma sacola encontrada no local estava identificada com uma etiqueta da Diretoria do Bem-Estar Animal da Prefeitura. Diversos itens hospitalares e ossos foram coletados pelos peritos da Polícia Civil para a elaboração de um laudo que deve ajudar nas investigações. Em nota, a Diretoria do Bem-Estar Animal informou que os animais que morrem são incinerados por uma empresa contratada respeitando a lei. Por telefone, o diretor do Hospital Veterinário da Unirpe informou que a área onde os materiais foram encontrados não pertencem à instituição e que jamais agiriam dessa forma.